O nosso curso tem como ideia formar o profissional crítico, capaz de conduzir os diversos processos que temos dentro das organizações, quer privadas ou públicas. Esses profissionais devem ser capazes de entender a realidade micro e macro social e, a partir daí, aplicar os conceitos da administração. O estudante de administração deve ser alguém que gosta de pessoas. Lidar com as pessoas é essencial na administração. É só o que a gente faz no nosso dia a dia. Embora que, ao lidar com pessoas ou mesmo com as atividades, o profissional tem que estar apto a realizar bons relatórios. Então, a escrita é super importante. Assim como também será o tratamento quantitativo dos números para tomar conscientemente as suas decisões com os métodos adequados que você terá que aplicar nos diversos âmbitos da administração brasileira. O curso, claro, tem aulas teóricas e também temos aulas práticas. Algumas disciplinas são inteiramente dadas nos laboratórios, como pesquisa operacional e métodos quantitativos aplicados à finança. Neste curso, nós temos diversas atividades. Nós temos a atividade da Pacto, que é uma empresa júnior, do qual nós temos muito orgulho. E aí o estudante tem a chance de se desenvolver nas atividades já com a orientação dos professores, mas em atividades já empresariais, onde vão colher na sociedade os problemas e nós vamos tentar ajudá-los a resolvê-los, dando uma forma de consultoria. E temos as atividades extracurriculares, que são as atividades complementares, onde temos seminários, palestras e mesmo participação em grupos de pesquisa. Eu escolhi administração porque condiz com a minha personalidade e com as minhas características. Eu sou muito organizado, eu sou criativo, que administração às vezes precisa de criatividade. Eu gosto de lidar com pessoas, mas ao mesmo tempo também sou muito bom em matemática. Então tem esse equilíbrio entre pessoas e números. Então acho que isso tudo se enquadra no curso. Muito bem. O que faz o administrador? Onde ele atua no mercado? O administrador trabalha em qualquer lugar. Organizações privadas, organizações públicas. Lecionar no curso também é desejável que eu seja administrador. Talvez fosse mais fácil dizer onde nós estaremos. Talvez a gente não esteja numa mesa de operação lá, fazendo operação num paciente, mas até num hospital, na administração hospitalar, estará presente o administrador. Então é muito difícil você dizer em que áreas o administrador vai estar presente. Praticamente tudo que a gente faz na vida é a administração de alguma coisa. Eu diria que não faça ADM porque você não quer fazer nada ou não sabe o que fazer. Eu diria que você precisa fazer ADM porque você quer fazer tudo. Você quer fazer tudo e nenhum outro curso consegue te dar tudo para fazer dentro de um curso. ADM engloba a maioria das coisas que você queria fazer. Então eu queria muitos cursos e ADM supriu todas as minhas necessidades de várias áreas que eu queria fazer. Estou muito feliz porque o clima é ótimo. Além das aulas, tem diversas atividades articuliculares que me agrada e que agrada outra pessoa bem diferente de mim. Eu entrei com uma expectativa e o curso superou a expectativa. Ele me ofereceu muito mais do que eu estava esperando. E aí Legenda por Sônia Ruberti